Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer mais um unbó Que é o unboxing da Bolly Pocket Mega Casa de Surpresas Essa casa é super legal e ela é recheada de surpresas Então pode trazer a caixa, por favor Uau, olha que linda Gente, a caixa é muito grande, olhem isso Vocês estão conseguindo me ver? Oi! Olha que legal E tem até esse elevador aqui Que a gente pode... Olhem como funciona o elevador Aqui a gente prende a pole na cintura aqui, o espelho de gelo aqui E a gente mexe com o elevador pra qualquer andar que a pole vai girando Agora vamos abrir a caixa Uau! Olhem que linda essa casa Uma maravilha E essa casa ainda vem com essa boneca pole Olhem que bonitinha E também vem com alguns acessórios Como esse vestido metálico roxo Esse macacão também meio metálico rosa Essa máscara de dormir de coelhinho E é um azul bebê Esse chapéu de festa roxo Essa casquinha de sorvete Com sorvete claro Rosa E dois smoothies Aqui nós temos a entrada da casa Onde tem essa linda porta E a pole já vai entrando Ela é muito bonita E tem várias peças em alto relevo Como essa varandinha Também tem aqui de... Ali caixa de correio Vários detalhes super legais Ainda janelinhas dos comuses A varandinha Aqui uma parede É um rosa meio transparente Que dá pra ver aqui É o elevador Estão vendo a minha mão? Super legal E essa é a frente da casa Aqui vou começar pela cozinha Na cozinha temos aqui Já essa parte aqui Que é a geladeira Que como eu já disse Toda casa é de surpresas Por isso mesmo A maioria dos cômodos Tem um botão roxo com o P Que acontece uma surpresa Aqui nós abrimos a geladeira E tem os presentes da festa de aniversário Quando abrimos o fogão Aparece o bolo de aniversário E vamos ver a surpresa Ao apertarmos o botão Um, dois, três e já Uau Os balões da festa de aniversário Apareceram Olhem que bonitos A Polly já está doida Para começar Os preparativos da festa Vamos para o lado Vamos para o próximo cômodo É essa sala de jantar Que temos duas cadeirinhas aqui Então esse cômodo Também tem o botão P Ele com certeza Vai ter uma surpresa Essas cadeirinhas São muito bonitas E a Polly Também ama sentar nelas Vamos apertar o botão P Em um, dois, três e Tcharam Aqui vira um bar de smoothies Para quem não sabe Smoothies são essas bebidinhas Aqui São tipo suquinhos São suquinhos de várias frutas misturadas Olhem A Polly e suas amigas Vão tomar os seus smoothies Na sala de smoothies Ah, esse andar é muito legal Que tal agora irmos para o próximo? Para isso acontecer Polly vai ir de elevador Vamos Botar o elevador aqui No andar de baixo Botar o pezinho da Polly aqui E aqui botar na cintura dela E vamos até o segundo andar Uau Polly chegou no segundo andar Rodando Vamos chegar até aqui E é esse lindo banheiro Olhem os detalhes E esse próximo cômodo Também tem o botão P Igual a todos os outros Que já passamos Vamos começar pela Pia Ela é rosa e super bonita E tem esse espelho Que a Polly ama se apreciar lá E esse espelho também Tem um segredo Ao abaixarmos eles Podemos guardar Vários acessórios de banho Como shampoo e condicionador Esse shampoo azulzinho aqui Que todas as coisas Que tem o tracinho aqui Esse tracinho A gente bota na mãozinha da Polly E olha que bonitinha A Polly fica segurando E esse shampoo E esse condicionador Que é lilóizinho Os dois vieram com a casa Então Aqui tem esse vaso sanitário E vamos apertar o botão P Para ver a surpresa Já Uau Aquele box Virou uma linda banheira Agora a Polly vai poder Se refrescar nela Olhem que bonita Vamos para o próximo cômodo Vamos Vamos para o quarto da Polly Chegamos ao quarto da Polly Vamos sair do elevador Então vamos entrar no quarto Olhem que bonito Ele é super fashion Com esse tema bem rosa e roxo Aqui temos a cama O travesseiro da Polly Aqui E um lindo papel de parede Com várias cores Como quadros Algumas luminárias Livros Porta-retratos E etc Aqui chegamos a cama da Polly E esse cômodo Como a maioria dos outros Também tem o botão P E olhem essa escrivaninha da Polly Que bonita Ela é rosa E tem aqui algum lugar Para nós abrirmos Aqui em cima Já ficou Esse sorvetinho Então vamos abri-la Para ver o que tem dentro Um, dois, três e Uau É um local Para nós guardarmos As comidinhas da festa Temos aqui embaixo Comidinhas Que na verdade São mais doces Em alto relevo E aqui Os salgados Também Vamos Agora para o botão P Ah, e aqui em cima da cama A Polly gosta de deixar Sua máscara de dormir Para as horas de dormir Vamos apertar o botão P Vamos apertar o botão P Um, dois, três e Uau A cama da Polly virou uma beliche E aqui Que os botões Já acabaram Mas nesse andar Também vamos ter surpresas Chegamos Aqui Temos esse lindo terraço Que tem Essa Varendinha aqui Essa gradezinha Com alguns retratos De flores E ela é laranja Temos um piso De madeira azul E essa mesinha aqui Onde podem duas pessoas Ficarem sentadas A Polly já vai ficar aqui Tem dois lugarzinhos Para nós botarmos Algumas coisinhas Acho que é para elas comerem Copinhos com água Todas essas coisas Alguns suquinhos Como os smoothies E muito mais E olha o que acontece A gente começar a rodá-lo Vamos rodando 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 Vamos lá Rodando Rodando até chegar O final E Ele desce Girando Olhem que legal A Polly sobe Vai girando Até o final E Uau É super legal E pode vir a Polly E mais uma amiga E por último Vamos ao último cômodo Dessa casa Que é Essa piscininha aqui Que a Polly vai vir aqui Dessa vez ela não vai precisar Pegar o elevador Ela está aqui na piscininha Que tem essa piscina Como já era bem provável Com essa escadinha E olha que linda Aqui cabem várias Polly A Polly vai se divertir muito Nos dias de calores Aqui temos essa palmeira Um coqueirinho Tem aqui Esses balões Acho que rosa Eles até se mexem E essa linda Espreguiçadeira Amarela A Polly pode ficar aqui Pegando sol Por horas E essa foi a casa A mega casa De surpresas Da Polly Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Compartilhem com seus amigos E escrevam Abaixo nos comentários O que vocês acharam Um grande beijo E até a próxima E até a próxima